Oi gente, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um vlog aqui em Nova York Hoje é dia de tour por uma loja muito famosa, Best Buy Loja de eletrônicos, então já sabe se você gosta deste conteúdo Inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilhe e vamos lá! Gente, vamos entrar aqui na Best Buy? Nunca vim nessa loja, loja bem famosa aqui de eletrônicos Estou louca pra ver o que tem Gente, eu não sei se dá pra gravar aqui, então vou gravar o que der O que é esse? Apple Watch Tem os relógios por 700 e pouco, 359 Ó, tá 99, 169 e 189 Aqui tem os iPhones, ó iPhone 13 Ué, mas não tem o preço, tá aqui ó, 629 iPhone 14 E o 15 929 Mas aí tem que ver quanto de GB, né gente? Ali ó, o Promax 1199 Ver os iPad 599, é claro né, depende muito do modelo Gente, são Macbook Essa é a loja, ó Tem dois andares Vamos ver o que tem aqui iMac Olha que grande, gente Essas são as caipinhas Os protetores, né, as capas de iPad Nossa, mas é bem boa, bem grossa, eu tenho uma pro meu tablet 26, 37, 31 Vamos ver aqui 79, 44 Depende muito do modelo, né E do material Ah, aqui é de iPhone, ó Queria comprar mais uma pro meu iPhone Tão caras essas, né 69 49 Olha essa, gente Que bonita essa aqui 49 49 E 99 Essas aqui pra carregar, ó Olha que show Também 48 Ó, gente Aqui tem carregador Aqui é a entrada, né Que vem de separado 39, 19, 29 Depende muito do modelo Ah, eu queria comprar um assim, ó Esse é super resistente É, minha amiga tinha uma Nossa, muito bom É, depende muito, né Do modelo Do preço E aqui o que que temos Ah, é carregador portátil Eu tava precisando também, gente Mas tudo caro, né 40, 70 Ah, aqui é estabilizador, ó 24 49 Ah, é pra encaixar no carro Aqueles ali 31, 59 Mais iPhone E cadê os valores? Ah, o valor tá bem pequenininho Ah, são os mesmos, né iPhone 15 Pro Max Que foi lançado agora Ah, são os relógios da Samsung Ah, eu tenho um desse parecido Ó, os valores são esses Como é que é o nome? Eu tô gravando na Best Buy Não sei se vocês vão me citar direito Por causa do ar-condicionado Que tá bem forte E eu fiquei com medo Que não desse pra gravar, né Então eu gravei o que dava Mas tem outro andar aqui embaixo Tem um lá em cima Mas eu não sei se é só Atendimento ao consumidor E passaram vários funcionários comigo Ninguém falou nada Então eu acho que dá pra gravar Eu tô aqui, ó Super de boa Na Best Buy de Nova York E essa parte aqui São eletrônicos mais Com TV Eu vi ali impressora É outra parte que eu também Quero fazer um turzinho Que eu vou mostrar pra vocês agora Olha, gente Aqui já é TV Ó, aqui são mais de controle Remoto Ah, tomada Bastante Cabo Pra tomada Coisa pra TV Ai, aqui são os projetores Nossa, olha esse, gente Show Tem de vários preços aqui, ó Essa parte aqui De câmeras Estabilizador Drones Nossa, esse aqui É um sonho Não sei se foi esse que eu vi É muito legal Que gira e vira Só apertar o botão Dá mais estabilidade Telefone Sonho Aqui são drones Tá, mas não tem os produtos de drone Nossa, essa máquina eu tinha Anos atrás Tem algumas Máquinas aqui Esse estabilizador aqui Eu também tenho Mas era pro Pro outro celular Gente, a minha intenção Não era comprar nada Mas olha esse aqui Pra iPhone Que vem Antena, microfone Estabilizador Preciso Só tá R$34,99 Tá barato Será que é bom? É isso, gente Vou encerrando o blog por aqui Espero que vocês tenham gostado Do tour pela Best Buy Quis mostrar um pouco Como essa loja aqui Bem famosa De eletrônicos Então já sabe Se você gosta Desse tipo de conteúdo Já se inscreve aqui no canal Desse like, compartilhe E até a próxima E até a próxima